Música Música Por isso que ela quer fazer um ensaio Ela quer vir até a ponta Levantar essa galera daqui Levantar a galera de lá Música Estamos com muita adrenalina Mais um coração Grato a Deus Porque temos a certeza De que esse lugar vai estar lindo Maravilhoso Mas a presença de Jesus é que vai dar o brilho Mais lindo ainda E essa é a nossa expectativa Que as pessoas venham pra cá Vejam essa casa lotada Essa estrutura maravilhosa Mas que elas saiam daqui dizendo Eu tive um encontro com esse Deus maravilhoso Esse é o propósito Esse é o nosso objetivo Que o nosso Deus seja exaltado e glorificado Música 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 Música